e salve salve galerinha estamos de volta aqui hoje vamos mais uma vez gente vou preparar alimentação sei que vocês já viram várias vezes eu fazendo alimentação organizando a comida delas tá mas o pessoal sempre gosta pessoal gosta de de ver tirar dúvida como é que elas as minhas cachorras consegue ficar assim tão fofinha né para não chamar de gordinhas não pode chamar meninas de gordas tem que estar deliciosas fofinhas é isso uma ração de qualidade tá como já falei várias vezes uma ração onde você busque é uma ração com uma qualidade principalmente proteica né bastante proteína outra coisa importantíssima ração gente prêmio super prêmio a que eu uso é uma é uma prêmio especial é eu já falei não é não é o falar da marca muito muito preocupado não são duas marcas que eu tenho um custo-benefício muito bom não é a gold special tá aqui é que eu uso é tem a outra também a outra ração com nome cara também muito boa muito qualquer pouquinho até o final do vídeo eu devo lembrar eu já já usei é excelente tá tem gente que prefere a gold e tem gente que tem gente que prefere meu deus qual o nome da ração é porque eu lembro prefere essa outra mas ambas tem tem também simular grã-plus a grã-plus a grã-plus é também é uma uma ração muito boa tá gente já usei as duas tá sendo que já vi muitos comentários de melhor resultado com a grã-plus eu confesso que eu gosto aqui nas minhas cachorras no meu caso tá gente não sei se é pela pelos complementos de alimentação que eu faço eu não sei se na no meu caso eu gosto mais da golden tá mas é detalhe são as duas são muito similares para mim em relação a resultado são muito similares eu acho a gold deixando a principalmente a questão das fezes mas sequinhas eu acho que controla mais um pouco o dor e pelagem e tal eu acho assim me dei eu eu poderia ficar com a grã-plus sem nenhum problema ficaria bem também tá eu acho que atenderia bem também a necessidade das cachorras mas pelos complementos que eu faço pelo pela pela o processo que eu faço em relação à alimentação eu achei que a gold se encaixa é melhor apesar também aqui na minha região ela ser um pouco mais cara tá mas eu não fiquei muito preocupado não minha preocupação sempre foi o bem-estar das meninas tá só repetindo tá gente é um prato para cada um vocês sabem disso coloca aqui uma quantidade sei lá trezentos quatrocentos gramas mais ou menos de ração meio que no olhômetro tá gente eu com o passar do tempo eu você vai adquirindo um pouquinho dessa você vai adquirindo um pouquinho desse e aqui ó gente o famoso cuscuz tá aqui da região hoje eu fiz uma panelona cheia só para elas e cara isso aqui para vocês terem ideia que tamanho é essa essa cuscuz ele para saber se pergunta é um pacote quem tem quem quem tem o a região que conhece bem essa esse tipo de de alimento né que é o aquele flocão nessa que é o flocão da propaganda também é o flocão tá da da que tem aí no mercado aquelas aquelas aqueles pacotes eu acho que é de 500 gramas acho que é meio quilo né de flocão você hidrata massa tá botar um pouco de água tá tem uma quantidade certa e nessa hidratação da massa você deixa descansar um pouco eu deixo descansar com mais ou menos uns 10 minutos é não coloco sal não coloco nada tá gente só me pergunta coloca sal nada só a massa e faça essa hidratação da massa com um pouquinho de água né espera uns 10 minutinhos e aí é coloco no fogo né é uma cuscuzera específica pessoal deve conhecer né esse aqui é um formato mais simples eu acho que esse aqui mais básico tem várias outras cuscuzera no mercado hoje e tem aqueles cuscuz que já vem um que ele vem que o pessoal chama de peitinho né aquele aquele formato como fosse uma porção individual né e tem essa aqui que dá um pacote um pacote tá tem cuscuzera maiores que dá dois três pacotes daquele começa aqui eu uso um pacote inteiro dá certinho a medida a medida dela tá E aí eu alimento as cachorras desse jeito gente Ah você só faz assim é isso que a cachorra como sempre não tem quem tá acompanhando o canal vem que a gente alimenta também com alimento natural né com carnes é ver que a gente também alterna bastante com arroz que elas adoram de fato são os dois as duas coisas que nós usamos que elas mais gostam tá um é arroz e outro é essa massa massa aqui do cuscuz né não tava falando isso aqui é fubá né que é flocos de milho na verdade esse aqui é o flocão e são os dois que elas mais gostam né e que eu vejo também um resultado bem legal em relação à nutrição elas adoram gente elas adoram isso aqui elas gostam muito mesmo muito e vejo que elas ficam bem em relação a a a saciedade né você vê que elas de fato ficam sem fome demoram bastante um prato desse aqui hoje e eu não como mais hoje 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 tá é mais ou menos meio-dia aqui agora tá em Recife o domingo e acaba no final de semana eu tendo mais tempo gente para fazer mais vídeo e tendo mais tempo tempo de dar uma atenção melhor a elas né acabo conseguindo me dedicar um pouco mais e por consequência vem compartilhando com vocês essa experiência e esses momentos que eu faço com elas tá coloca bastante eu de fato tô usando tudo a gente tá acabando já tudo tá vendo todo carinho todo cuidado do mundo que animal de estimação se você cria se não for para ser com carinho se não for para ser com cuidado gente na boa nem inicia tá eu já fiz um vídeo no início acho que tem um vídeo lá no canal também que eu falei sobre isso a decisão de ter cachorro então é abrir mão de viagens é até viajar mas adequando algumas situações tá quando é raça pequena você consegue deixar com parente quando você consegue deixar nos hotel hotelzinho né que já existe também mas aí quando entre raça grande e cachorro de guarda né cachorros bravos no caso das minhas apesar de no dia a dia você não mostrar situações eu vou até pegar algumas situações que eu não gosto na verdade de estressar elas sabe eu confesso eu fiz um passeio fiz um vídeo também passeando com ela porque onde a gente encontrou até outros cães mas eu fiz a o trabalho justamente o contrário tá aí o prato das duas já já pronto eu fiz o trabalho justamente o contrário eu fiz o trabalho de mostrar uma condução tranquila né não deixar ela se estressar quando elas tentaram se exaltar um pouco eu já corrigi rápido então assim não deu tempo nem elas latiram e nada que eu gosto de mostrar o equilíbrio né eu gosto de mostrar o o equilíbrio da raça do pastor alemão deixa eu abrir aqui para elas cada uma com o prato tá bom gente vai para esse hoje Pérola não tá bom tá um pouco quente né filha o papai fez agora não foi pode comer como vai ela volta e vai comer meu decida seu prato tá pode decidir vir mais para cá tá bom tá bom precisa reclamar só para você escolher que você tem essa mania é a lei de daqui a gente sabe mas a gente sabe que você também tem esse defeito não tem um defeito com alimentação gente que a gente vem trabalhando desde mel novinha tá um poucos meses mel sempre apresentou uma sei lá o que o que seria seria não sei lá um egoísmo uma um é um olho maior do que é do que ela do que ela já tem e quer comer tudo não quer deixar que ninguém coma fica meio que dominante na hora da alimentação é a única parte feia de mel vamos falar assim a única parte que eu gostaria que ela melhorasse mas já depois de tanto tempo a gente percebe que ela tem um controle mas ela não ficou ainda do jeito que eu gostaria mas é característica né cada cão tem uma característica e a gente tem que respeitar a gente respeita esse lado dela mas a gente tá sempre no cuidado e tentando que fique no seu e sempre tentando conduzir eu acho que se a gente não tivesse um pulso se eu não tivesse né um pulso tão firme com ela ela seria uma cachorro horrível em relação alimentação ela é muito feia nesse sentido e ela quer comer tudo dela quer comer da outra ela não tem muito cuidado com isso não a pessoa lá mas não sai do cachorro não eu tive zeus não era assim eu tenho pérola também apesar de de todo toda a situação de pérola e ser uma cachorra que a gente sempre falou que é mais brava tudo mas pérola sempre foi muito tranquila sempre respeitou muito mel podem comer só me baixei um pouquinho para poder pegar vocês melhor é isso gente sem ver mais uma vez aí que elas gostam então eu pego lá comendo Ah tá minha filha comendo né gosta e mel também ó tá ali ó é outra coisa importantíssima gente inclusive eu perdi zeus assim zeus tem a graça deus que tanto mel quanto pérola tá mel senta bem devagarzinho vai comendo aos poucos devagar sem tanta ansiedade pérola também ô minha filha papai eu tô deitou aqui para você para poder filmar melhor vai comer vai lá vai comer eu sei meu amor também amo você lá vai comer meu amor vai meu amor vai comer quer aparecer aqui ó aqui meu amor tá com a boca suja tá me sujando todo meu braço vai para lá vai comer vai 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 eu não entendo gente cachorra vai comer vai comer vai comer o meu vai comer o teu prato ver se vai vai e a gente não tá aí se ela me ver me abaixei um pouco para filmar melhor e ela não vem para junto da carinho é isso gente pastor alemão isso apesar de toda rusticidade apesar de toda a bravura mas com a família é um poço de carinho são cachorros muito doces muito carinhosos também independente de macho ou fêmea eu tive um macho né o pai de pérola zeus que era um cachorro cachorro extremamente bravo qualquer pessoa que chegasse próximo na verdade não podia chegar próximo qualquer pessoa que chegasse em minha casa era um escândalo ao que ele latia dele mesmo foi fez um adestramento profissional contra ter um adestrador particular para dar aulas a ele o cara falou isso é a característica dele ele é assim nós vamos várias técnicas para poder melhorar mas ele era muito bravo porém com a família chorava fazia todo um drama manhoso carinhosíssimo com todo todo mundo da família então esse é o pastor alemão isso é o que deixa a gente apaixonado pela raça que é um uma raça clássica né uma raça de guarda uma raça de proteção mas é uma raça acima de tudo muito carinhosa muito controlada uma raça de um equilíbrio espetacular então assim sugiro sempre vou sempre indicar o pastor alemão para quem tá buscando uma um primeiro cão de guarda e quem tiver interessante eu quero fazer um campo a proteger minha minha residência minha chácara meu sítio minha fazenda mas eu também quero um cão equilibrado que você não veja casos de acidente de um cão que soltou e atacou você nunca vai ver isso em relação ao pastor alemão jamais jamais criando claro do jeito certo né como deve criar beleza é isso gente para o vídeo não se alongar tanto mais uma vez tá alimentação aí das cachorras hoje foi a ração como eu sempre falo na misturada com cuscuz que a gente chama aqui né como a gente que conhece aqui na região tá bom valeu quem gostou curte aí compartilha deixa seu like se inscreve que a gente vai estar sempre buscando fazer esses vídeos porém como já expliquei a você gente sempre mais nos finais de semana tá que fica mais fácil valeu saúde a todos segue a matilha abraço a todos A CIDADE NO BRASIL